E a noite é bem hopi bom, tremendo, nossa raia marcha hopi, rende, mas a corrida tá hopi bom, e não tá pedindo para repetir, que é menos lua em purba, de racia também para a riba de bruxa. É algo, hopi bom informação, hopi pergunta, e o orador não tá dando hopi explicação amplia e contesta na riba e pergunta não. Me quero dar um agradecimento ao nosso orador, que é o rei de Dijkhoff, nós temos Marlon Todei, Marlon Maduro também, também nós temos estagiário, que é o Daphne Reis, e também nós temos um testemunho com a senhora também, que é tremendo a sua palavra para motivar as pessoas, para cuidar da importância do edema e que o turpo guarda assim.